Olá, turminha! Oi, pessoal! Tudo bem? Hoje é um dia muito especial. Você sabe porquê, Tia Fran? Eu sei. Hoje é o dia especial porque é o dia da árvore. Vocês sabiam quanto é importante a árvore para a nossa vida? Por quê, Tia Fran? Porque a árvore é responsável a limpar o ar, dar um ar puro para podermos respirar. E as árvores também trazem frutos. Tem a árvore da maçã, que é a macieira. Tem a árvore que traz a laranja, que é a laranjeira. Viu só como elas são importantes para a nossa vida? E o que nós temos que fazer com a árvore, Tia Fran? Nós temos que proteger e cuidar. E sempre que puder, plantar também uma árvore. É muito importante para o meio ambiente. Muito bem. E a Tia Letícia trouxe uma historinha para vocês entenderem como é que a árvore cresce. Vamos assistir? Oi, turminha! Tia Letícia veio contar uma história da arvorezinha. Vocês sabem como que a árvore cresce? É bem assim. Era uma vez uma sementinha, bem pequenininha. E ela foi jogada lá na terra, bem lá no fundo. Só que lá dentro era escuro e era frio. Ah, mas aí sabe quem apareceu? O amigo dela. O sol que esquentou a terra e fez ela começar a crescer. E ela saiu um pouquinho da terra para ver como era ao seu redor. Mas esse sol estava muito quente. Ai, que calor que eu estou sentindo! Mas logo apareceu uma outra amiga dela, a nuvem, que trouxe sombra e água para ela refrescar. E com a ajuda desses amigos dela, do sol e da nuvem e da chuva, ela foi crescendo, crescendo, crescendo e se tornou uma árvore uma árvore bem grande, que deixa o nosso ar limpinho, que traz sombras, que traz frutos, que traz flores. Bonita essa árvore, não é? E como é importante nós protegemos as nossas árvores para o nosso bem. Vamos cuidar da árvore, combinado? Um beijo! Tchau! Tchau!